Pois é, estou aqui no sítio Estubiba, município de Acopiara, eu estou aqui para contar uma história. Aqui tem um pé de árvore muito antigo, com mais de 100 anos, pé de agaroba. E aqui a história está nessa casa aqui, essa casa antiga, abadonada. Essa casa morava há muitos anos atrás, um senhor, certo? E aqui começou a aparecer umas assombrações, assombrações essas que pessoas, certamente de outro mundo, não sei de onde, jogavam arroz no pessoal, jogavam feijão, aparecia fogo dentro de casa. Essa casa, isso aqui tem uma história antiga. E pessoas, até hoje, tem gente que ainda tem medo de entrar aqui, certo? Nessa casa, certo? Porque aqui tem uma história que o senhor que morou nessa casa há muitos anos, depois de muita assombração que aparecia nessa casa, aí, diz que as pessoas que morou nessa casa foram embora, porque o homem que morou nessa casa arrancou uma botilha. E eu vou entrar aqui na casa, tem pessoas que não tem coragem de entrar, mas eu não tenho de que ter medo, certo? Estou entrando na casa, está aqui, ó, aqui é a sala antiga, certo? Eu não sei se ali é barro da botija da época, aqui muito maribonda ali, ó, parecendo que era até abelha de italiana, isso aqui é coisa muito antiga, essa casa aqui, certo? Ó, aí, ó, casa muito antiga, casa velha, abadonada, porque o povo tinha medo, certo? Aqui, tem um enxu ali, brabo, certo? Aqui, ó, casa muito antiga, aí, como você está vendo, ó, entendeu? Quarto abadonado ali, aqui eu estou com medo que tem um enxuzinho aqui, cheio de abelha, certo? e aqui, ó, e aqui, ó, estado de abadono, eu acredito que a botija poderia ser, porque ali tem um buraco ali, certo? eu não sei se a botija foi lá arrancada, eu não sei se a botija foi lá arrancada, ou se foi arrancada aqui dentro, eu só sei que aqui tem um quarto cheio de barro ali, certo? eu estou com muito cuidado com aquelas abelhas ali, certo? aqui a casa, olha como é que eram os armadores de armarredo, certo? cheio de enxuzinho aí, enxuzinho velho, antigo, já abadonado pelas abelhas, e aqui é a história do que eu estou mostrando para você, certo? aqui tem uma porta, que tinha saída para outro lado ali, certo? aqui porta antiga, janela antiga, e aqui está de abadono, agora, aqui, tem um buraco aqui, certo? eu não sei se a botija foi arrancada aqui nesse buraco, a gente está vendo aqui, que é um buraco, muito antigo, certo? que foi cavado, e parece que teve uma abadona aí, diz que o homem que morou nessa casa, arrancou uma botija, quando eu era criança, que morava aqui, a uns seis quilômetros daqui, no Sítio Cipó, aqui, a gente via falar da história, porque no tempo que nós era criança, e nós morávamos no Sítio Cipó, ali na frente, e aqui, o homem morava nessa casa, na época, e a gente via falar só da história, das assombrações, que acontecia dentro dessa casa, diz que aparecia fogo dentro de casa, aparecia, alguém jogando arroz, feijão, e ninguém via nada, alguém mexia nos móveis, o móvel andava, certo? E aqui tem um buraco, aí diz que, a pessoa que morou nessa casa, arrancou uma botija, e aí, ele, anoiteceu, e não amanheceu, foi embora, certo? Você está vendo, que é uma casa bem antiga aí, certo? A gente conheceu a pessoa, que morou nessa casa aqui, certo? Nós conhecemos, e, realmente, disse que ele arrancou uma botija, nessa casa que você está vendo. Essa estrada aqui, vai para a Copiara, e essa daqui, vai para o sítio de Cipó, onde nós, moramos. E aqui está a casa, conhecida como uma, casa, assombrada, certo? E ali, o buraco, ninguém sabe se foi, arrancada a botija ali, só sabemos, que essa casa, era marassombrada, e aqui, segundo as pessoas, que viam muita coisa, e o povo disse, que ela arrancou a botija, e, ele anoiteceu, e não amanheceu, até o dia de hoje, nunca mais foi visto, nem dado notícia, onde é que mora, entendeu?